Olá, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria falar com vocês um pouco mais a respeito da relação de genjum e arrependimento. Como nós temos explicado ao longo do livro, do capítulo do livro, genjum é uma expressão de comunhão com Deus, de desejo de buscar ao Senhor, de fome por Deus. Mas um outro aspecto importante do genjum é que genjum é a luz das Escrituras, e especialmente dos textos que nós encontramos no Antigo Testamento, o genjum era um chamado ao arrependimento. Portanto, o genjum, além de todos esses elementos que estão inseridos no genjum enquanto expressão espiritual de dependência, de desejo pelo Senhor, de comunhão com o Senhor, de desejo de respostas específicas a necessidades específicas, o genjum também é uma expressão de humilhação, de quebrantamento na presença do Senhor. Quando nós lemos o Antigo Testamento, em vários momentos, a nação de Israel, a igreja do Senhor no Antigo Testamento, era convocada a humilhar-se na presença do Senhor, a confessar os seus pecados, a se apresentar ao Senhor de maneira sincera, verdadeira, e a expressão visível, a expressão física desta humilhação, deste quebrantamento, deveria ser o genjum. Então, o genjum está também associado a uma expressão de arrependimento, que de fato venha realmente a nascer de um coração quebrantado e contrito, que a expressão externa esteja verdadeiramente sendo acompanhada de um quebrantamento sincero, de uma humilhação, de uma consciência de pecado e de total dependência do Senhor e de necessidade da graça de Deus e da força do Espírito para prosseguirmos no caminho do Senhor. Então, que o Espírito Santo nos conceda graça, nos capacite realmente a desfrutarmos destas disciplinas espirituais e alcançarmos verdadeiramente os alvos para os quais elas foram estabelecidas, que é nos aproximar de maneira mais intensa do Senhor, da sua palavra, do seu Espírito. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Mas eu gostaria também de fazer a você um convite. O Ministério da Consciência Cristã tem, ao longo de vários anos, abençoado o Brasil e o mundo com doutrina bíblica, com o Evangelho da Graça de Deus. Conheça melhor o Ministério da Consciência Cristã. Visite o nosso site, conscienciacristã.org.br e você vai conhecer melhor o Ministério, os desafios, a missão que a Consciência Cristã tem desenvolvido ao longo desses anos e torne-se um parceiro desse Ministério, dessa missão, orando e também contribuindo para que esse projeto continue avançando para a glória de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe.